De jogo, vamos chegando a dois minutos de bola rolando na quadra do Foz A barreira em desnível, como é que você fala? O degrau O jogador Davis ali faz o degrau pra marcar um jogador que de repente corra daqui do primeiro pro segundo pau Aliás, do segundo pro primeiro pau O Henrique também tá na quadra, né, que é um jogador que ajuda mais a marcar É o Pedro Beraldo que tá aberto ali pra equipe do Foz Tem o G e tem o Raul O G partiu, é no Pedro, bateu pro gol! Gol do Foz! E ele vai receber o calor da galera no caldeirão das cataratas O Paulinho avisou, o Pedro Beraldo tá ali, tá soltinho A bola foi rolada nele, a festa do Pedro, levanta o dedo, festa para o Foz Cataratas Com pouco mais de dois minutos, abre o placar Olha aí, G rolou, o Pedro bateu, o Lucas levou embaixo das pés Ô, Lucas! Tá na frente, o Foz 1 para o Foz 0 para o Corinthians, Paulinho! Gol, né, simples e com eficiência, né? Bola rolada pro destro que tava aberto ali, ó O David colocou dois jogadores de mais marcação, o Henrique e o Léo Os dois foram no chão O Pedro Beraldo encontrou o vão entre os dois ali, ó E acabou fazendo o gol, o Lucas Oliveira não conseguiu pegar 1x0 para a equipe do Foz O Pedro Beraldo que é um ótimo finalizador, como a gente já tinha dito aqui Agora o Corinthians pagou por uma falta que não precisava ser feita, né? A lista acabou, aí, vamos ver agora Esse é o nosso Ah, foi falta pra mim, foi falta O Biel acabou O chão de calção, né? Acabou pegando Olha o Foz! Gol! Do Foz Cataratas! Gabriel! O Foz aproveitou a cobrança de falta Você vai ver o lance na repetição aqui na LNFTV, na N Sports Gabriel Vibra, é o segundo do Foz, tá aí Churrasco avançou Tocou, Gabriel solto, colocou na rede Por mais um ângulo, a vantagem do Foz é ampliada Dois para o Foz, zero para o Corinthians, Paulinho Churrasco ganhou na força aqui do Levi Aí o Henrique saindo na cobertura O jogador que estava lá na aula oposta Quando o Henrique sai para a cobertura Tem que dar o passo antes Acabou chegando atrasado O Henrique abandonou o seu posto Para fazer a cobertura no Levi O Churrasco acha um belo O passo para o Gabriel Bem colocado no segundo pau Empurrando a bola para dentro Fazendo o segundo gol Churrasco bom é assim, né? Ganhou na força do Levi, né? Rolou de lado Alan se escuta O Tatinho está atrás Alan vai para cima Pedalou, abriu Bateu o prensado Tem que ser de frente, né? Tem que ser de frente Agora o Alan foi bem De repente se ele solta a bola aqui O G veio para ajudar ele na marcação Se ele solta a bola para o companheiro que viesse de trás Teria um bate mais livre O chute para o gol Golaço Gol Gol Do Corinthians Na cobrança de escanteio O Canabarro pegou de primeira Olha aí Nem foi escanteio Foi lá no lado da quadra Que pancada do Canabarro descontando Recolocando o Corinthians no jogo De novo para você Uma chicotada de canhota Até gol do Corinthians Dois a um, Paulinho Golaço do Canabarro, né? A bola atravessa toda a defesa da equipe do Foz Belo passe do Alan também O Canabarro que é um ótimo finalizador Já tinha feito um gol no último jogo Coloca o Corinthians no jogo Um belo chute difícil de pegar Lá da ala direita Ele que é canhoto, né? Dois a um Dois a um Grande jogo Mais um para você aqui na LNF TV Se manda a bola forte demais Passou pelo Pedro E tinha que ser um gol do Corinthians A gente vai ver uma boa defesa do Peixe Tinha muita gente na frente dele, né? Agora a gente vê que o Corinthians Está disparando de longe Não está conseguindo fazer essa bola Entrar lá no fundo Levi abriu o Tatinho Foz se segura Tenta o empate Bateu Pegou a pace Vibra muito Impede o gol do Corinthians O goleiro do Foz Mas é isso, né? O Corinthians Pode colocar bons chutadores Nessa linha de armação Olha essa bola no fundo Gol Goleiro do Corinthians Davies No passe Que veio do fundo Com o Canabarro De tanto girar a bola O Corinthians conseguiu um espacinho Vibração Corintiana Em força do Iguaçu Empata o jogo Você vai rever Olha essa bola lá no Canabarro Ele toca de primeiro O Davies Chega completando Dessa vez Não deu para o Peixe Dá tudo igual No finalzinho do jogo Dois a dois, Paulinho Mais uma vez A movimentação do Tatinho Aqui Ele vai fazer esse corta-luz Deixa o Pedro Beraldo Na dúvida Que faz essa bola Chegar no Canabarro Canabarro com bom passe Chapa essa bola lá E o Davies Sempre bem colocado No segundo pau Faz muitos gols Dessa maneira Coloca o empate Na partida Dois a dois Dois a dois E nós vamos ter um E quinze aí Aproximadamente Buscou o empate O Corinthians O Foz abriu dois a zero Vamos ver se o David Vai abrir mão Do seu goleiro linha E vai continuar Com quatro contra quatro E vai abrir mão Do seu goleiro linha E vai abrir mão E vai abrir mão